Canal Pet, oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora! Voltamos com mais um Canal Pet e olha o que a gente preparou de novidade para você. Você vai se apaixonar pelas caminhas feitas sob medida para quem não abre mão de conforto. Fique de olho se ele está mais quietinho ou se apresenta tosse e espirros. A chegada do outono requer cuidado redobrado. A lista de benefícios é grande. Você vai conhecer a hidroterapia. E não é só você que tem cabeleireiro ou barbeiro. Já tem profissional que faz a cabeça dos peludos. E ainda a surpreendente lealdade que une o pastor alemão às crianças. Curtiu os nossos destaques de hoje? O programa Canal Pet está no ar. Eles se dedicavam à fabricação de móveis para varandas. Até que um dia, um cliente mais exigente fez uma encomenda diferente. E foi assim que pai e filho encontraram numa arte prazerosa a oportunidade de um novo negócio. Durante mais de oito anos, Paulo trabalhou fabricando cadeiras de diversos modelos em fibra sintética. Antigamente eu trabalhava com a venda e produção em móveis. Móveis em fibra sintética, cadeira de piscina, varanda. Até que surgiu uma encomenda diferente. Eu fiz três jogos de cadeira e comecei a expor. Botei no carro e comecei a expor na avenida, aqui no Augusto Franco. Aí passou um cliente, comprou na minha mão um jogo de cadeira, só que ele estava com o cachorrinho dele. Aí perguntou se eu não faria uma caminha para o cachorrinho também. Eu queria comprar para ele e comprar para o cachorrinho também. Eu falei, faço. Aí foi quando surgiu a ideia de começar a fazer as caminhas PET. A primeira já deu certo. E de lá para cá, o artesão vem se dedicando exclusivamente às camas para PETs. Comecei a fazer só caminha PET de vários modelos. E aí foi o segmento que eu consegui tirar a minha renda. Todas as etapas são feitas em casa. Na segunda e na terça eu faço a ferragem, faço as armações todas das caminhas. De quarta até sexta-feira eu começo, eu e meu filho, começo a enrolar e fazer o acabamento. Da ferragem ao trabalho com uma fibra e, claro, a parte do acabamento com colchões e até travesseiros. Tem os tecidos que é impermeável, que é os mais procurados, que pode molhar também, lavar junto com o material. E esse é o que as clientes procuram mais. A gente tem um catálogo de cores e a gente envia para eles, eles escolhem e a gente faz o tecido na hora. A nova atividade vem surpreendendo pela procura e melhoria na renda. O novo segmento gera mais de duas vezes o lucro em relação à atividade anterior. Olha, esse segmento, ele melhorou em comparação às vendas que eu tinha sobre as cadeiras. Essa aqui melhorou as condições da gente, as condições tanto financeiras como a qualidade nossa de vida com a minha, dos meus filhos, tudo trabalha nesse segmento. A venda, que era apenas direta, já ganhou parceiros. Como o stampete que a gente deixa, uma loja colaborativa, tem os pet shops que a gente deixa também, tipo consignado, a gente deixa vender, a gente passa, repõe a mercadoria e desse jeito a gente vai levando as vendas. De todos os modelos, as caminhas quadradas para os portes pequenos e médios são as mais procuradas. Mas Paulo também atende pedidos para portes maiores. Aí a gente tem que fazer outra medida, maiores, com o fundo mais reforçado, para eles ficarem mais confortáveis. E aí vamos fazendo sobre encomenda. Se for um caminho por encomenda, fora do padrão da medida nossa, a gente dura no máximo dois dias para estar pronto, estar entregando para o nosso cliente. Se for no padrão, muitas vezes a gente tem a pronta entrega e dura no máximo um dia. Os tecidos, claro, quem escolhe é o freguês, mas independente de cores, o artesão garante. A cama pet é mais fácil de limpar e dura muito. O material pode ficar exposto ao sol, chuva, lavar normal com água, sabão neutro e só tirar o tecido e lavar normal. Ou seja, Paulo acordou para o novo mercado e quem diria, logo ele, que nunca criou um pet, sobrevive deles agora. Eu morei sempre em apartamento, nunca tive essa oportunidade de ter um cachorrinho, mas eu sempre tive vontade também. A chegada do outono e a aproximação do inverno são épocas do ano em que é preciso estar muito atento à saúde dessa turminha de quatro patas. E não duvide, uma simples gripe pode evoluir sim para um quadro mais grave. Alguns fatores a gente precisa levar em consideração. Vacinação, uso de medicamento de verme para poder fazer o controle desses agentes, manejo no ambiente, manter o ambiente sempre limpo. Animais que vivem em zona rural também tem que levar em consideração, tem que fazer a limpeza do ambiente. Então, basicamente, é aglomeração de animais e superpopulação em ambientes confinados. Ela não passa para os seres humanos. Ela fica restrita apenas ali entre os cães. E o que acaba acontecendo? Essa disseminação vai por contato. Onde esse animal passar, ele vai acabar tendo esse contato. Não necessariamente precisa através de uma tosse, que é um grande veículo, mas sim por um contato com onde ele passa. Isso normalmente passa por vias aéreas. Então, um animal tosse, aquilo vai ficar em suspensão e pode viajar por léguas de distâncias. E aí, o que acaba acontecendo? Outros animais entram em contato ou até mesmo a gente pode ser um veículo. A gente passou a mão em um animalzinho contaminado e aí a gente passa para os outros. É uma doença que é acometida tanto em traqueia quanto em brônquios. Então, o que pode levar a isso? A bota da bronxéptica, que é uma bactéria. Um alérgeno, por exemplo, poeira, pode causar isso. Causas virais também podem gerar isso, como a parifluenza, como o adenovírus, que inclusive está dentro daquelas vacinas da V10, que protege contra 10 tipos de doenças. Coriza, mal-estar, espirros, perda de apetite, perda progressiva de peso. E geralmente o pulmão gera alguns sons, que acabam conhecendo como creptação pulmonar. E é por isso que quando for no veterinário, o veterinário vai estar solicitando raios de tórax e outros exames complementares também. A deficiência respiratória, que é algo muito importante, o que acaba acontecendo? Perda de oxigênio. Então, se a gente fosse mensurar o oxigênio de um animal sadio para um animal doente, a taxa de saturação de oxigênio vai ser muito menor. Então, pode levar hipóxia, cianose, que a língua fica roxa, e chegar a gerar até a morte. Então, tem que levar o mais rápido possível, porque a prioridade vai ser sempre o bem-estar do animal. Existe uma vacina que ela protege contra essa gripe, contra esse agente aborto dela broncéptica. Então, é uma vacina específica que é vendida apenas pelo veterinário. E segue o protocolo de duas doses com intervalo de 21 dias e repete anualmente, contando a partir da primeira dose. Aí, liga para um amigo, o amigo receita um antibiótico, aí receita uma coisinha, e aí vai se agravando. E quando realmente chega no veterinário, chega num estágio mais crítico. Então, por isso que tossiu, espirrou, uma tosse esporádica não é o problema. Uma coisa é uma frequência, tem que manter uma frequência. Mantou frequência, leva no veterinário, faz o diagnóstico, faz o diagnóstico diferencial e trata proporcional a isso. Depois do intervalo, saiba como a hidroterapia pode ajudar na reabilitação de animais. E hoje é dia de salão. O Canal Pet foi conferir o trabalho de um grumer. A gente volta já. O grumer deve conhecer bem os tipos de pelagem e as tendências de tosa. Mas sem deixar de lado, o mais importante, a aparência ideal de cada raça. Quando o assunto é cuidar da pelagem dos cães, Alfredo Grumer sabe bem o que está falando. Um cuidado que começa bem antes do banho. A gente faz a escovação do cão antes do banho. Então a gente usa rascadeira e fluidos, que é para tirar, desatar os nozinhos que tem nessa fase. O nosso mascote hoje é Snow. Essa schnauzer super amorosa. E é agora que começa o procedimento do banho? Ainda não. Antes, vamos limpar esses ouvidos. Vou molhar e faço com o dedo mesmo. Para eu não colocar lá dentro no canal do cão. Peguei o molhado, venho com o seco. Para secar o ouvido. Pronto! Agora sim! O banho! Opa! Ainda não. É preciso aparar as unhas. Uma etapa que precisa de muita técnica para não machucar o animal. Se ele cortar demais, o que é que acontece? A unha, ela tem uma veia. Então o risco é ele pegar e botar esse alicate todo e começar a sangrar. Então geralmente é importante ele, o proprietário, trazer um pet shop onde tem as pessoas especializadas para fazer o corte. Eu não aconselho o proprietário cortar em casa. O Grumer explica que esses procedimentos pré-banho são importantíssimos, incluindo a escovação dos dentes. E quando o doutor opta pelo banho a seco? Eu vou molhar bem aqui, só as patinhas para limpar. Depois eu venho com uma toalhinha indo de casa, normal, pode ser uma toalha, não tem problema nenhum. O que é importante é a gente limpar a pata, porque ele passeou na rua. Então para subir na nossa cama, no nosso sofá, tudo. A gente é importante fazer essa limpeza antes e quando o pet volta do passeio. Ah, sujou a parte do bumbum, fez necessidade e sujou. A mesma coisa. Pega, vai fazer, coloca no cão, aqui ó, bem na área e passa a toalhinha ou um papel toalha. Por que um papel toalha? Para não machucar essa área aqui do cão. Xixi, essa parte toda aqui, você pode usar um banho a seco. E os perfumes, alguma orientação, Alfredo? O perfume, geralmente, quando a gente coloca no cão o perfume, a gente tem que dar o cuidado maior no olho do cão. O perfume a gente vai colocar nessa posição. O que é nessa posição? A gente coloca aqui, ó. Uma nuvem cá em cima do cão. E depois você coloca na mão. Aplica na mão e eu passo na mão, eu passo nessa região da barba aqui e cabeça. Geralmente, eu passo o meu perfume assim. O grumer Alfredo aproveita para explicar a importância de buscar profissionais experientes quando o assunto é o subpelo e a retirada desse subpelo. Aí, estamos falando mesmo do shih tzu. O procedimento, eu já até fiz um procedimento nele, certo? O pelo dele era mais alto. O que é que acontece? O pelo, o subpelo do shih tzu, é uma camada que fica embaixo do pelo, certo? Então, está aqui embaixo o subpelo, onde faz os nozinhos, tudo. Usa, geralmente, em várias ferramentas dessas, que é reiki, que se chama. Aí, a gente vai fazer o procedimento de tirar aqui, ó. Então, a gente tem que tirar aos pouquinhos. A gente não pode tirar muito, para não ficar buraco. Esse shih tzu aqui, ele chegava todo embolado aqui. Então, depois que eu fiz a retirada de subpelo nele, diminuiu bastante. E não dá para encerrar sem falar sobre os cuidados pós-diversão preferida, a praia. Será que vale o banho a seco apenas? Mesmo assim, que leve para a praia, na segunda-feira, o primeiro pet shop que abrir, traga seu pet para dar banho. Porque é muito importante. Por quê? O sal da água, ela vai prejudicar a pelagem do cão e a pele do cão. Banha seco, tira a areia, lava bem. Se quiser dar banho em casa, tem um shampoo, pode. Mas, seca bem o cão, para ele não ter nenhum problema de pele e não pelo. O sal da água, ela vai prejudicar a pelagem do cão e não ter nenhum problema de pele e não ter nenhum problema de pele e não ter nenhum problema de pele. O sal da água, ela vai prejudicar a pelagem do cão e não ter nenhum problema de pele e não ter nenhum problema de pele e não ter nenhum problema de pele e não ter nenhum problema de pele. A hidroterapia é um tratamento que amplia a flexibilidade, fortalece os músculos e estimula a coordenação motora nos animais. E nem pense que eles querem saber de água fria. A temperatura ideal, além de promover o relaxamento muscular, também afasta o estresse. Hoje é dia de hidroterapia. O paciente Argus, esse Golden, diagnóstico, displasia. Os tutores Rafael e Nayara estão bem ali, acompanhando cada sessão bem de perto. Ele tem muita dificuldade para atividade simples, como até mesmo levantar ou brincar, qualquer tipo de atividade. E a gente teve a ideia de trazer ele para a fisioterapia, para tentar melhorar o dia a dia dele. Ele ama a piscina, então ele leva ali com brincadeira e acaba fazendo o tratamento. A médica veterinária, Kerley Vieira, explica que a terapia é indicada para várias situações. A hidroterapia é indicada tanto para casos ortopédicos, neurológicos e para clínica médica e animais obesos e com alguns problemas hormonais também. Para condicionamento físico, para animais atletas, para preparar ele para as competições é muito bom também. Ou seja, não é só para tratar doenças? Isso, não. Vai fazer a reabilitação e condicionamento físico também. Algumas raças são pacientes mais frequentes da hidroterapia. Golden, Labrador, Pitbull, mas também as raças pequenas. E será que tem contraindicação? Contraindicação são poucas. É algum animal que tenha uma cardiopatia não compensada, certo? E uma ferida aberta, um pós-operatório imediato. E a profundidade da piscina? Piscina rasa para condicionamento. Mas para condicionamento, equilíbrio, tratar equilíbrio. Uma piscina mais profunda para aliviar esse peso, ele poder fazer um exercício sem tanta dor. E a temperatura? Quando quiser trabalhar tônus muscular, para ele trabalhar mais os grupos musculares, água fria. Se for um animal que tenha histórico de dor, uma artrose, então vai fazer água morna, porque ela também vai fazer uma analgesia nesse animal. O resultado vem sendo positivo. Tive um caso de um paciente com displasia bilateral, ele não foi para a cirurgia e foi caminhado para a fisioterapia. Chegou mancando, nós fizemos toda a parte fisioterápica com aparelhos no início e quando ele restabeleceu, fomos para a piscina. Porque o exercício no solo ele não aguentava muito tempo em pé, devido a essa articulação que já estava danificada. A Argos também tem apresentado melhora. O que ele não conseguia fazer antes, que vocês estão percebendo que agora ele já está conseguindo fazer? Ah, por exemplo, uma caminhada de 15, 20 minutos ele não conseguia fazer. Então hoje ele já caminha, dá uma volta no quarteirão sem nenhum problema, se levantar, ele tinha muita dificuldade, eu tinha que ajudar constantemente. E até mesmo subir a escada, que embora ele não possa, tem uma vida muito mais restrita, hoje ele já consegue subir uma escada sem muita dificuldade. O melhor de tudo é que o tratamento vira uma brincadeira. A duração vai depender de cada caso. Então a gente começa sempre com as sessões de 10 a 15 minutos, para não forçar muito, por conta que o exercício na água é equivalente a 3 vezes mais esforço físico que fosse um exercício no solo. Então, para a gente não fazer uma injúria maior no animal, que já está reabilitando, a gente vai gradativamente aumentando. Uma vez, duas vezes por semana, vai depender de como o animal esteja respondendo. E com a água, como ela alivia o peso do animal, Argos, por exemplo, ele não fazia o trabalho no solo, ele se sentia muito incômodo. Então, debaixo d'água que eleva esse peso, a gente consegue trabalhar. E é claro, tem aquela recompensa. Argos achou que foi tão bem nos exercícios, que até merecia o pacote inteiro. O pastor alemão é uma das raças mais inteligentes que existem. O que muita gente não sabe é que o convívio e a lealdade que um pastor treinado pode dedicar às crianças é surpreendente. Eles são irmãos e compartilham uma mesma paixão. O amor pelos animais, mais especificamente pelos cães e da raça pastor alemão. De quem é o cachorro de quem aí? Me conta aí, ganhou de aniversário? O meu foi de aniversário. Quem é o seu? É o xerife. Aquele grandão? Uhum. E o seu? É aquele rint. Esse daqui. Hã? Esse daqui. É o da tua irmã? É. Não são muito grandes pra vocês, não? Não. Não. Como é que vocês fazem? Vocês não têm medo do cachorro? Vocês brincam com ele? Como é? Conta pra ti. A gente brinca com eles. E a gente não tem medo. E a gente só ama eles. E a gente também brinca com ele todo dia. Quem cansa primeiro? Eles. Eles. Será? Não. Difícil saber aqui quem tem mais energia pra gastar. Os pequenos se tornaram os ajudantes mais divertidos do pai nesse canil especializado em pastor alemão. Eu alimento eles e dou água pra eles. A gente cuida deles e ajuda. E a gente brinca depois com eles. Eu dou banho neles, treino eles. Eu pego ele no colo pra botar ele pra comer. Por que é importante isso? Pra ele crescer. E ficar forte. Esse amor não surgiu do nada. A mãe, que é técnica em treino de cães, sempre incentivou essa aproximação dos filhos com os animais de estimação. E foi com ela que o canal Pet foi buscar a primeira dica. É muito importante procurar um canil de referência, que você conheça os pais. Porque nós aqui avaliamos o temperamento do cão. Então é muito importante nós fazermos uma rigorosa seleção genética. Pra quem tem criança em casa tem que ser mais rigoroso ainda nessa seleção. Porque se trata de filhotes, crianças e eu sei como é. Porque é uma bagunça organizada. Então você tem que ter um cão confiável. Pra que você também não tenha que se preocupar que o cão vai atacar seu filho. E imagine pra uma mãe ter que se preocupar com isso. O cão pastor alemão não requer isso. Ele é confiável. A veterinária Darlene Fonseca, que também trabalha no canil especializado para pastor alemão, diz que a segunda dica está no convívio. E que deve acontecer o mais cedo possível. Quando chega um cão na família, e essa família tem um filho pequeno, pode ser um bebê, um recém-nascido, ou uma criança já de uma idade maiorzinha, é importante que o cão seja introduzido de forma segura, com acompanhamento de um profissional qualificado pra fazer isso. Porque o cão vai fazer parte da família. Ele é um membro da família também, a partir da hora que ele chega em casa. E o mais importante também da socialização do cão, pastor alemão, e de outros cães com criança, é a questão do toque. Que a criança gosta muito de pegar, de apertar. Tem a síndrome felice, a criança adora isso. Então se a gente não acostuma o filhote de pequenininho a estar com essa dessensibilização ao toque, que é como a gente chama de forma profissional isso, o cachorro pode estranhar e querer morder. O pai e diretor do Canove Sergipe, Álvaro Amazonas, fala sobre a importância do adestramento do pastor alemão em qualquer situação. É um cão que serve pra ser guias de cego, cão terapeuta, cão policial, cão de guarda, cão de companhia e cão babá. Veja, ele consegue reunir todas essas funções numa única raça. Portanto, é um cão altamente confiável, equilibrado e já consagrado universalmente em se dar bem com as crianças. E nós temos a honra e o orgulho que é criar a raça do cão pastor alemão. Uma paixão que já rendeu muito reconhecimento. Vários troféus. E claro, a união da família. Vários troféus. O seu canal pet de hoje fica por aí. Se você quiser assistir este ou outros episódios inteiros, você já sabe. Vai lá no YouTube, acessa o nosso canal, assiste e compartilhe. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Canal Pet, oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora!